Opa galera, tô de volta mano, eu arrumei meu programa de edição, meu programa de edição tava bugado e agora eu vou voltar com os vídeos aí nas ativas novamente, então vamo que vamo! Você tem 10 segundos para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, porque no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer o desafio, procure pela letra O oculta na tela de carregamento mar aberto. Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GABRIELGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel com vocês, mais vídeo Fortnite e galera, o local aqui dessa letra O fica aqui no Penhasco Praiano, beleza? Bem nessa casona aqui, bem aqui de frente pro mar aqui e é só você descer aqui nessa casona e quando você descer aqui você vai achar esses lugares, essas construções aqui por baixo e você já vai estar encontrando a nossa letra O, beleza? É muito simples, só só apertar mais o botão que você abre o baú que você já completa aí mais uma parte para o seu desafio. Se eu te ajudei, não esquece de se inscrever no canal, se inscrever e ativar o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live aqui no nosso canal e também já deixa seu like, põe seu like que ajuda muito a recomendar esse vídeo pra galera que ainda não viu. Então o vídeo é esse, fique com Deus e até o próximo vídeo e falou!